Cartaz da Quarentena O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Cartaz da Quarentena Pois é desde 1996 que se tornou um dos sorrisos mais marcantes das manhãs da televisão portuguesa, numa praça que é de todos e de cada um. A Praça da Alegria. É da Sónia Araújo que vos falo. Um rosto que, além do sorriso, soma autenticidade e entrega diária a um programa que é a Sala de Visitas das Manhãs da RTP. E que, por estes dias, tem sido ela mesma uma janela de esperança para quem, em confinamento em casa, espera ansiosamente pelo dia em que possamos declarar vitória ao vírus e sair à rua sem constrangimentos. Pois, nesta conversa, vamos procurar perceber como são os dias de pandemia no daytime da RTP e perceber também que televisão, cinema e que leituras fazem a Sónia sorrir e a ajudam a esquecer-se do vírus por estes dias. Sónia, seja bem-vinda ao cartaz da quarentena. Olá, Hugo. Como é que estás, Hugo? Olha, tu foste fazendo essa descrição maravilhosa e eu fui-me rindo porque já posso ir embora porque já ganhei o dia, já disseste aí uma série de coisas ótimas. Portanto, pronto, adeusinho. Foi um prazer. Olha, adorei este bocadinho. Olha, mas ainda não está tudo dito. Ainda temos muito pela frente a conversar. Mas eu sei, eu sei. É isso mesmo. Olha, espero que seja tudo bem contigo, com os teus e com a equipa da praça. Com saudades nossas também. Sim. Como é que tem sido este dia-a-dia? Aliás, como tu sabes, o Jorge Gabriel já passou aqui por esta quarentena. Falámos um bocadinho dos nossos filmes de sci-fi favoritos. E ele deu-me conta que a parte mais difícil para ele por estes dias é ele estar praticamente aqui no Porto, longe da família, e manter apenas uma ligação digital com as filhas e com a esposa. Claro. No teu caso, vais-te mantendo presente em casa, mas certamente também não deve ser muito fácil falar com os teus filhos mais novos, explicar este bicho-papão que nos impede estar com os nossos avós, por exemplo. Pronto. Ora, aí está. E tocaste num ponto que tem sido aquele mais difícil de gerir, que é eles não estarem com os avós, os avós perceberem também porque é que não estão com os netos. Porque se nós nos adaptamos e as crianças até se adaptam mais fácil do que os adultos, eu acho que as pessoas com mais idade que têm aquelas rotinas tão enraizadas, que gostam de comprar o seu jornal, gostam de ir ao seu cafezinho, gostam do almoço de domingo com a família, e eu também adoro, e que têm esses hábitos tão vincados e tão presentes que parece que se não fizer isso, o dia já não vai correr bem ou a semana já não é a mesma coisa. Exatamente. É mais difícil para eles perceberem, quer dizer, eles percebem, mas é mais difícil assimilar porque é que não vão ver os netos e os netos também porque é que não vão ver os avós. Claro que os meus miúdos também já têm uma idade que conseguem perceber. Bem, a mais velha é uma adolescente de 16 anos e, portanto, ela está a viver, já estava muito fechada no seu mundo, no seu quarto e, portanto, continua. Exato. Já consegue digerir esse mundo à parte e de forma autónoma. Em relação aos rapazes, tenho dois gêmeos com 11 anos, que já fizeram 11 anos durante a quarentena, portanto, já tiveram um aniversário completamente diferente daquilo que desejariam. Tiveste muitos telemóveis com o FaceTime ligado, com muitos amigos a darem os parabéns e a cantar os parabéns em uníssono? Isso não faltou. Durante a manhã, eles têm estado sempre com aulas desde que começou a quarentena. A escola deles, o colégio é o mesmo, tanto o dela como o dos rapazes, adaptaram-se muito rapidamente a esse sistema de aulas online. Há várias plataformas e eles adaptaram-se, conseguiram logo, mesmo antes da Páscoa, as duas semanas que antecederam a Páscoa, eles já estavam com aulas online. Já estavam nesse regime. Já, já estavam neste regime. E, portanto, isto para dizer que no dia de aniversário deles, que foi agora, no dia 17 de abril, os colegas da turma juntaram, estavam todos online, a cantar os parabéns durante uma das aulas. Depois da parte da tarde, eles tinham aula de inglês, voltaram a cantar os parabéns em inglês. Olha, como é que faz essa gestão? Tu durante a semana trabalhas de manhã, como é que tens retaguarda familiar de apoio para estar acompanhá-los? Sim, neste momento só eu é que saio de casa para trabalhar. O meu marido está em teletrabalho, portanto, trabalha a partir de casa, fica a cargo dele. Estar com as crianças durante a manhã toda e gerir o trabalho dele em teletrabalho e gerir a escola. Porque, apesar de a mais velha estar muito familiarizada com novas tecnologias, os rapazes não estavam de todo. Eles estão no quinto ano, não é? Exato. E, quer dizer, o único contato que eles tinham com tecnologia era na base dos jogos de computador, não é? Da Playstation, exato. Agora, tudo o que seja carregar trabalhos, fazer trabalhos em Word e usar o computador como um instrumento de trabalho, não estavam assim tão habituados. E, portanto, teve que ser o pai a instalar tudo, com a ajuda dos professores, e ia ter que estar ali muito presente durante as aulas, claro, dando-lhes alguma autonomia, mas, no início, ele tinha que estar, e continuou a estar muito presente, e depois temos nós também que estar ali a ver, a ajudá-los em alguma dúvida que tenham, porque, apesar de tudo, não é a mesma coisa que ter um professor ali à frente para tirar dúvidas. E eles têm sido incríveis, estão permanentemente disponíveis, se for preciso fazer chamadas por telemóvel para esclarecer dúvidas. Mas os pais têm que estar a educar e têm que ser um bocado professores também. Porque é um desafio para os pais, na realidade, é educar e trabalhar ao mesmo tempo, e não é tarefa fácil. E isso tem ficado muito, muito sobre os ombros do Vítor, do meu marido. Exato. Claro que eu, depois, à parte da tarde, também tenho algumas coisas que ajudar, porque há sempre outros trabalhos que eles têm, porque eles têm aulas até às quatro da tarde. Há uma ou outra tarde que têm livre, mas, normalmente, é até às quatro. Portanto, eu, quando chego, eles ainda estão, muitas vezes, em aulas. O colégio deles tem já começado a incluir também as matérias da telescola dentro do programa letivo. Ou seja, os professores também os encorajam a acompanhar as emissões da RTP Memória. Sim, sim. E isso depois tem respaldo nas aulas. Eles debatem o que viram no dia anterior na televisão. Isso eu ainda não me apercebi, ainda não conseguia perceber-me disso. Mas, sim, sei que os professores... Bom, eles também, para já, têm tido muitos trabalhos mesmo. Não tem sido muito fácil fazer, acompanhar as duas coisas. Mas sei que os professores deles incentivam, que é um complemento. Ou seja, eles têm as suas aulas normais que já tinham antes, continuam a dar o programa, não estão sequer com o programa em atraso. Em atraso, o que é ótimo. É uma beleza nestes dias. É ótimo. É incrível mesmo. O que eles dizem é que, obviamente, se eles quiserem ir ver a telescola ou o estudo em casa, é um complemento àquilo que eles já fazem nas aulas, o que é ótimo. E que vêm sempre para o bem, como é óbvio. Agora, aqui a parte mais difícil, aliás, e até partilho contigo, ainda hoje, por exemplo, fui visitar os meus pais, já não estava... Aliás, não fui visitar os meus pais, fui passar ao lado da casa dos meus pais, que é uma coisa muito diferente. Entregar-lhe máscaras sociais, para eles poderem usar, que encomendei aqui por espinho. E é tão doloroso poder estar a olhar para eles e não lhes poder dar um abraço. É incrível. Eu imagino que, se estivesse na pele de uma criança de 11 anos, ou 7 anos, ou o que fosse, não sei se você já fizeste a experiência, que é pelo menos passar ao lado de casa dos seus pais, vir ao lado, na janela... Sim, sim. Já vieram à nossa porta e nós já fomos à porta de casa deles. Quer os avós maternos, quer os paternos. E custa muito, não é? Estamos ali a meia dúzia de metros, nem tanto. É muito complicado. E não podemos tocar, não podemos abraçar e dar o beijo, custa muito. Mas, olha, tem que ser, e quer dizer, até os mais pequenos já perceberam que estamos principalmente a proteger os mais velhos. Porque sabemos que se eles se infectarem, as consequências para eles podem ser muito piores do que para nós. Nós, se calhar, até podemos passar disto, às vezes até sem sintomas nenhum, como sabemos que há algumas pessoas infectadas e que já tiveram contacto com o vírus e nem souberam porque não tiveram sintomas, não é? O que constitui também um perigo acrescido, porque podemos andar aí à vontade, a pensar que não temos nada e até temos, só que somos assintomáticos. Mas eles perceberam que os avós, principalmente, é que têm que se resguardar mais e por isso é que nós... Afastar é mais e é proteger, exatamente. Claro. E reparem, eu dizia-te há pouco que eu sou a que continuo a sair para trabalhar e, portanto, tenho que ter esses cuidados quando volto para casa para deixar, entre aspas, o bicho lá fora, se é que o tragam, percebes? Até criei a tal chamada zona suja da casa, onde eu deixo os sapatos, deixo a roupa e só depois disso tudo é que entro na zona limpa da casa e cumprimento a minha família. É assim, fazendo-me crer que o vírus se vá embora mais rápido do que tarde. Eu quero acreditar que o Natal deste ano vai ter um simbolismo e uma emoção em dose concentrada muito maior do que aquilo que é costume, porque, de facto, vai ser o... não será a festa da família, é a festa do reencontro da família, provavelmente. Eu espero bem que sim. Espero que esta reabertura... Estou assim num misto de sensações, com muita vontade de retomar a normalidade, entre aspas, mas, por outro lado, com medo que com esta abertura de lojas de novo e o levantamento de algum confinamento, que as pessoas andem desenfreadamente em todo lado e que não tenhamos uma segunda vaga de pandemia. Estou sinceramente... e por isso todos os dias na Praça de Algarida nós apelamos à consciência social das pessoas e individual que, ok, vamos abrir, mas devagar, com calma, não vamos já expor-nos e ir para grandes ajuntamentos, porque senão podemos deitar tudo a perder e podemos ter que andar dois passos para trás. E eu quero realmente chegar ao Natal e já estarmos livres disto, não é? Vamos acreditar que aqui as máscaras e todas as medidas extra de cautela também vão fazer o seu trabalho. Ah, sim, as máscaras vão passar a fazer parte do nosso dia a dia. A fazer parte da nossa vida. Tem que ser. Repara que até para casamentos já há máscaras de renda para noivas e máscaras com a gravata para noivos. Ah, isso eu já sei, porque já recebemos no programa o Gil Rodrigues ontem e ele levou máscaras a combinar com a gravata. Agora, para noivas ainda não vi. Já, mas sim. Aliás, vamos ver se realmente haverá casamentos este ano, porque a fazer fé nas indicações da Graça Freitas, dizia ela que casamentos sim, mas festa só para depois da vacina. Por isso, não sei se a indumentária realmente vai vir à moda, mas vamos ver. Mas tantos casamentos que já foram adiados, não é? Olha, o da minha irmã, por exemplo, era para ter sido já este mês de Abril, no passado dia 24, e olha, está em stand-by, até que tínhamos cenas dos próximos capítulos virais, ou antivirais, neste caso. Olha, de maneira que o dia a dia aqui está assim, está organizado, tento ter alguma flexibilidade, mas é um dia de cada vez. Há dias em que eu não consigo dormir muito bem, eu acho que isso é geral. É geral mesmo. Outros em que sim, sim. É mesmo um dia de cada vez, porque não há dois dias iguais. Há um dia em que eu estou com imensa paciência, para os miúdos e para o trabalho, e até ando bem, acho ótimo termos mais tempo para a família, para fazer mais coisas que andávamos sempre a lamentar-nos que não tínhamos tempo para fazer. Exato. Arrumações em casa, ver um filme, ler um livro, isso tudo, não é? Pronto, as arrumações aqui continuam, estou sempre a remodelar a minha casa e os meus arrumos. Claro. Pronto, e agora há outros dias é que não tenho paciência para nada, e dormi mal porque acordo a meio da noite e depois já não consigo adormecer, e tenho que acordar às 7h no quarto para ir trabalhar. Agora, a vontade com que vou está sempre presente, porque acho fundamental, acho que a RTP esteve muito bem. É espírito de missão. Sim, sim, é espírito, é um bocadinho isso. Acho importante, achei importantíssima esta postura da RTP de não parar as emissões em direto, e confesso que no início eu estava um bocadinho desconfortável com isto, quando eu via todos os meus colegas da concorrência a pararem com os programas todos, e eu pensei, pá, mas se calhar não devíamos fazer o mesmo, estamos aqui a expostos. Aquela primeira semana foi desconfortável para todos, não é? Toda a gente ia com vontade de trabalhar, mas por outro lado, é pá, será que eu me estou aqui a expor demais? Será que isto não é perigoso? E a família em casa? E sobretudo, quando falamos em televisão, as regis, são espaços. Tudo, não é? Há uma grande proximidade. Exatamente. Agora, claro que isso foi tudo reorganizado. Quer dizer, a maquilhagem passou a ser exclusiva só dos apresentadores, levamos os nossos produtos, em vez de termos duas colegas a maquilhar, temos apenas uma, as equipas foram divididas por semanas, então numa semana temos uma equipa, e reduzidas para menos notada, atenção. Noutra semana temos, nós até dividimos por cores, é a semana da cor da equipa azul e a semana da equipa amarela, e que não se cruzam precisamente para não haver aqui contágios, caso apareça algum caso. Nós mantemos-nos. É um plano de contingência. É um plano de contingência que está muito bem pensado, tem funcionado na RTP muito bem. Vocês são a equipa verde, porque vocês estão presentes nas duas equipas, por isso a soma de ambas é a equipa verde todos os dias. É uma equipa de esperança, é boa, verdade? É isso, é isso. Agora, não temos público, é muito estranho fazer este tipo de televisão, não é? E sempre a falar no mesmo. Era isso que eu te ia perguntar, não é? Ou seja, a praça continua a ser a mesma, continua a ser a praça da alegria, vocês conseguem transportar essa alegria todos os dias, por exemplo, do set e transmiti-la para lá para casa, mas a perceção, a ambiência é completamente diferente, não é? É, temos que estar a bater palmas a nós próprios para nos motivar e pedir aos nossos colegas que estão atrás da Câmara que nos motivem também e estamos a motivar-nos uns aos outros, porque não é fácil estarmos três horas a debater o Covid, mas também falamos de outras coisas, portanto temos que ter sempre uma atualização dos números e dos casos. Temos sempre alguém representante da ARS, temos sempre infecciologistas e depois continuamos com o nosso espaço culinário, porque as pessoas nunca cozinharam tanto como agora e portanto precisam de ideias novas. E há uma grande dificuldade, que é cozinhar bem em casa nestes tempos, não é? De forma menos calórica e mais saudável. Pois. Senão vamos sair todos desta quarentena a rolar, não é? É verdade. E exercício físico está todos os dias também, adaptado a quem pode fazer mais ou a quem pode fazer menos, Portanto, temos as rubricas, algumas mantêm-se e outras tivemos que as adaptar à realidade. Exatamente. Ó Sônia, e nestas semanas quais foram assim aqueles momentos que mais te marcaram? Ou seja, seja os momentos mais difíceis de digerir, mas também aqueles que vos deixaram assim de coraçãozinho mais apertado? Olha, todos os movimentos de solidariedade que se multiplicam pelo país eu acho maravilhosos. Acho incrível como o povo português se adaptou, a rapidez com que se adaptou. Porque se nós formos ver outros países, porque isto é a escala mundial, que depois reflete-se nos números, não é? Tem muito mais casos de óbitos do que nós. Acho que Portugal, apesar de tudo, sempre nos queixamos que não nos organizamos, que somos péssimos nisto e naquilo. E se formos a ver agora quanto teve que ser, nós reagimos de uma forma rápida. O nosso Serviço Nacional de Saúde conseguiu e está a conseguir dar conta do recado. As pessoas acataram as decisões, ficaram em casa, porque se não tivesse sido assim, não sabemos como é que estaríamos agora, não é? Portanto, a rapidez, isto surpreende-me todos os dias, a rapidez com que o país se adaptou e com que as pessoas também acataram as decisões. Acho que os governantes também têm estado, de uma forma geral, claro que isto há sempre coisas como que concordamos e outras que não concordamos tanto, mas de uma forma geral... É uma situação tão inédita que não há resposta nos livros para responder de forma imediata e sempre correta, não é? Estamos também todos aqui um pouco na base de tentativa e erro. Ora bem, e tem que haver uma liderança que às vezes não tem acontecido noutros países. Não há uma só voz a dizer o que se fazer, não é? E isso, pois é que gera muita incerteza e insegurança nas pessoas. Portanto, acho que a nossa tática, se é que lhe podemos dizer, está a resultar e isso surpreende-me todos os dias pela positiva e a forma como estão a ajudar famílias, porque sabemos que os pedidos, por exemplo, para o Banco Alimentar agora têm crescido de uma forma exponencial. Há muitas famílias a passar dificuldades, ainda vão passar mais, porque muitos trabalhadores que estão agora em lay-off vão ficar sem emprego e imagina as dificuldades que ainda estão por haver, não é? Que aí venham. E vamos precisar da solidariedade de todos para dar de comer a muitas famílias que estão e que vão passar por dificuldades. Não deixa de ser admirável, como grande parte até da nossa indústria têxtil, que tem sido até muito próxima da própria Praça da Alegria, aliás, a Praça tem sido também um palco para a moda, para os nossos criadores, a forma como facilmente se adaptaram e a flexibilidade com que mudaram estratégias de produção para fazer as máscaras, os equipamentos de proteção médica, ou até institutos de investigação que, para já, estavam habituados a desenvolver automóveis e aviação, como a Oceia, mas começaram a desenvolver ventiladores. Ou seja, esta capacidade de empreendedorismo solidário em tempos de crise é extraordinária. Isto é muito português. Mesmo, precisamente. O desenrasque português é que está a funcionar tão bem agora, não é? Como é que, por exemplo, uma empresa de vinhos de repente está a utilizar o seu know-how para fazer gel desinfetante. Álcool, exatamente. Ou álcool desinfetante. É incrível como o desenrasque está a funcionar muito bem aqui em Portugal. Estamos a adaptar-nos de uma forma incrível e rápida. E com tanta gente em casa, vocês certamente têm a perceção que têm mais pessoas a ver-vos do que o vosso público tradicional. Vocês sentem essa mudança? Ou seja, o feedback de um público mais diversificado, que naturalmente não seria público de Praça da Alegria, porque estaria a trabalhar nas suas empresas, mas que acabam, neste momento, ou seja, acabam por ter, nas manhãs do daytime das televisões, uma forma também de se ocuparem e de também estarem melhor preparados e melhor informados para enfrentar esta crise. Sim, sem dúvida. Temos essa consciência que agora que está toda a gente em casa e, portanto, de uma forma ou de outra vão picando a praça ou porque se interessam por um determinado assunto ou porque querem aprender a fazer máscaras ou viseiras, que até isso também já ensinamos. Portanto, acho que vão sempre encontrar em qualquer idade um ponto de interesse, um ponto que gostem de ver na Praça da Alegria. E, claro, como está a família toda em casa, já sabemos que, pelo menos amanhã, é para as crianças, não é? Que têm a tela em escola e têm que seguir, mas há sempre outra forma de mais público nos ver. Isso temos consciência, claro. E a verdade é que tem havido ali vários momentos que se tornaram até virais, porque as participações do professor Pinta Costa ou do professor Agostinho Marques são de uma clarividência e de uma clareza de discurso que conseguiram, em 10 minutos, desmistificar grande parte das dúvidas que, provavelmente, nos telejornais, por outro tipo de constrangimentos, nem sempre a mensagem passa de forma tão clara, não é? Sim, é verdade. Eu sou super fã de ambos, mas deixa-me particularizar no professor Pinta Costa porque acho que ele tem um sentido de humor e uma clarividência únicas. Exato. Quer dizer, realmente algumas prestações dele no programa já se tornaram virais. E tem sempre uma palavra certa no momento certo. E sempre a opinião sobre todos os assuntos. O que é maravilhoso. É maravilhoso. Depois de tudo isto passar, o que é que achas que de bom fica deste momento de provação? Olha, fica o... Eu acho que agora estamos, apesar de estarmos longe das pessoas que estamos, eu acho que nos temos aproximado delas. Ou seja, dou por mim a ligar, obviamente, mais vezes aos meus pais, não é? Ligo, se calhar antes estava com eles, mas não ligava diariamente, ou às vezes mais que uma vez por dia. Dou por mim a falar com amigos que já não falava há muito tempo e a aproximar-me deles. Amigos até de longa data e que, entretanto, pela correria da vida vamos fazer contato. Contigências da vida, claro. E agora estou a aproximar-me de novo e eu acho que isto vai trazer, vai aproximar-nos daquilo que realmente importa. Vamos dar valor ao que realmente importa e deixar ficar para trás o supérfluo. Vamos aprender a viver, se calhar, mais o dia-a-dia, a viver com menos, porque vamos dar valor a outras coisas mais importantes, que é a nossa saúde. Isso é fundamental, não é? Sempre é um clichê, mas, quer dizer, tendo saúde o resto vem por acréscimo. Completamente. E vamos dar valor à presença física das pessoas, à presença dos que gostamos e que temos que viver um dia de cada vez. Acho que é basicamente o que tem mudado. E eu estou aqui a olhar através da minha janela e há outra coisa que mudou que é eu acordo todos os dias com os passarinhos agora. porque a natureza mudou. Que bom que seria nós continuarmos a ter o melhor dos dois mundos, que é, ok, vamos continuar a sair com o nosso carro para ir trabalhar, vamos retomar a nossa vida, as nossas rotinas, mas, por outro lado, continuar a ter esta natureza que agora, de repente, os pássaros cantam. a natureza está no seu esplendor máximo. a natureza está a ter uma oportunidade para expirar e para respirar, não é? Exatamente. E talvez seja importante, depois destes dois meses, assim, grosso modo, que ficámos todos um bocadinho mais parados, percebermos a grandeza do impacto das nossas ações. Fomos obrigados a parar. Exatamente. E assim que o dia da normalidade realmente chegar, o que é que tu tens mais saudades e qual será a primeira coisa que tu vais querer fazer assim que a nossa liberdade de movimento seja plena? Ah, pronto. Vou abraçar os meus pais, não é? Isso é a primeira coisa. Vou abraçar as pessoas que eu já não abraço há muito tempo. E depois tenho muitas saudades também de fazer os meus espetáculos, de voltar aos palcos. Porque a minha outra faceta enquanto cantora... A Sónia e as profissões. Exatamente. Ficou parada, não é? Tinha muitos espetáculos já marcados que ficaram adiados e tenho muita vontade de voltar a cantar para os miúdos e de estar com eles. Mas tens mantido o contacto de alguma maneira com as tuas páginas de fãs, com o envio de mensagens... Só isso, só mesmo as redes sociais. É o único contacto que eu tenho mantido. De resto, não. Quer dizer, espetáculo está tudo parado. Exatamente. Vamos esperar que essa normalidade... Mas há muitas ideias. Há muitas ideias. Isso é bom. Quer dizer que depois disto passar haverá aí projetos novos na Calha. Ah, espero que sim. Que certamente vão criar aqui novas janelas para poderes também continuar a manter esse laço bem estreito com um público muito especial. Sem dúvida. Quero muito. Além do programa que te absorve imenso, além da família que também te dá muito trabalho e que tu tens que acompanhar os teus filhos com toda a atenção quando chegas a casa, agora a questão que se impõe é... Sobra tempo para ti? Para veres a tua série? Mais ou menos. Para veres alguma coisa? Como é que é? Mais ou menos. Durante a semana não sobra muito. porque continuei a trabalhar como tosados e portanto depois o resto da tarde além de ter que me ocupar dos miúdos ou vou arrumar qualquer dependência que ainda não arrumei na casa. Exato. Mas durante o... E depois tenho que preparar o programa do dia seguinte, obviamente. Agora, ao fim de semana sim. Ao fim de semana noto que estou mais relaxada e já tenho tempo se calhar para ver um bocadinho mais de televisão ou ver um ou outro filme. Mas, por exemplo, os livros que estão sempre ali à espera de serem lidos ainda não retomei esse hábito. Ainda não peguei nos livros que tenho para ler ainda não tive esse tempo essa disponibilidade. Mas tenho cozinhado mais tenho feito mais doces tenho caprichado mais na culinária. Os miúdos também que me voltam e meia querem ajudar o que é ótimo porque assim vão aprendendo. E... Olha, vi um filme que ainda não tinha visto lembrei-me agora. Sim. que foi Os Dois Papas. Adorei o filme. Incrível. Adorei. É extraordinário. É. Ainda não tinha visto e vi nesta quarentena. Adorei. Pronto. É assim o mais o mais marcante se calhar que tenho visto. É um filme extraordinário do Fernando Meirelles que é absolutamente surpreendente é pensar que grande parte daqueles cenários que vemos ali no filme é quase tudo imagens geradas por computador. É. Mas é absolutamente realista. Parece que estão mesmo na Capela Sistina e que estão mesmo a ser filmados no Vaticano. Está muito bem feito. Muito. Adorei o filme em todos os aspectos. Mas é magistral. A qualidade do filme exatamente. Isso que tu dizias. a opção de planos o facto até de pegarem imagens reais também está muito bem feito e depois percebermos a relação entre aqueles dois papas percebemos depois muitas das opções futuras, não é? Conseguimos perceber muito melhor o resto. Aliás, e ficamos com uma uma imagem completamente inédita de um e de outro porque sim provavelmente todos nós construímos uma imagem do Papa Ratzinger e todos nós temos a imagem carismática do Papa Francisco mas o filme também explora um pouco páginas da vida de um e de outro. Sim, as fragilidades de um e de outro, não é? Ah, e descobri outra coisa que não sabia é que o Papa Francisco que dançava tango isso eu não sabia e que gostava. Ah! O que me devemos imaginar é uma parte que eu gosto. Algo que vocês têm em comum. Exatamente. É. Olha, Sónia, a verdade é que esta é a altura nós já estamos então aqui a descortinar os nossos cartazes de quarentena e é nesta fase também que eu tenho algo para partilhar contigo. Tu dizes-me uma coisa, aí em casa a malta gosta muito de aventuras no espaço e ficção científica ou os mais pequenos? Não, 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 eu vou-te dizer os rapazes são completamente voltados mas é para futebol, bola. Não são muito ficção científica, não. Gostam, e tudo o que seja para além de jogarem eles jogam futebol e agora têm os treinos parados, eles são mesmo federados. Isso é que deve ser difícil de gerir, essa energia concentrada que não conseguem gastar, não é? Mas olha, eu por acaso sinto-me privilegiada porque eu tenho aqui em casa espaço verde e portanto eles quando há sim, quando temos bom tempo eles conseguem esparcer e lá para fora têm espaço suficiente para dar uns chutos na bola e isso para quem tem rapazes em casa é maravilhoso. É maravilhoso. E portanto eu também consigo ir lá fora respirar, agora imagino as pessoas que têm apartamentos e que às vezes só têm uma janela, não é? Portanto eu sinto-me privilegiada com a casa que tenho. E os rapazes são muito mais dados às atividades físicas do que propriamente às atividades físicas, mas porém também ficam muito presos à televisão, só que tudo o que vêem na televisão ou que jogam em computador é tudo relacionado com bola. Não é posso? Ah, ok. Pronto, aqui na sugestão que eu te trago a única bola será provavelmente o planeta Terra e todos os outros planetas que também são esféricos. Claro. Porque a verdade é que, olha, reservei-te aqui uma sugestão que é, acho que acaba por ser uma boa sugestão para toda a família. Sim. É uma série que está no Netflix que se chama-se Perdidos no Espaço Lost in Space e basicamente, olha, é inspirada numa série originalmente da década de 60, de 1965 também com o mesmo nome. Ou seja, este é basicamente um remake mas reimaginado pela malta do Netflix. E neste caso, a história passa-se 30 anos à frente do nosso presente, ou seja, não está muito distante, 2050, numa altura em que a humanidade prepara a colonização do novo planeta. Ou seja, as coisas não terão corrido muito bem o planeta Terra já estava muito estragado e tinham que arranjar uma alternativa. E então encontram o tal planeta especial que é a Alpha Centauri e é uma segunda oportunidade para que esta humanidade consiga construir uma civilização do novo. E no centro desta trama está uma família que é a família Robinson uma mãe, um pai, três filhos. Família essa que foi selecionada de toda a humanidade entre várias outras para fazerem parte deste processo de colonização. A viagem não corre muito bem pelo caminho tem um pequeno incidente extraterrestre que atira a família para um planeta desconhecido e o que é certo é que ficam assim um bocadinho perdidos nessa viagem para esse novo mundo. humankind evolves. É como nós sobrevivemos através de águas, plagues, guerras, desastres de above. nós adaptamos nossas habilidades, nossas línguas, nossos céus, nossos céus, para viver. A terra é nossa casa, mas apenas assim que nos mantém nos mantém segredos. Quando este mundo não pode mais servir esse objetivo. Um planeta, outra colônia, outra chance. O resto da história humana começa agora. Embora se passe no espaço e tenha um extraterrestre robô lá no meio, a verdade é que esta é uma série sobre confiança, amizade, sobre a importância da união familiar para vencer todo o tipo de adversidades. Pronto, muito oportuno. Plenamente. E acredita que é uma série muito divertida, é uma aventura intergalánea, e é curioso perceberes como os miúdos relacionam-se bem com os pais, mas depois também estão a entrar na adolescência e começam também a ter aquelas dúvidas existenciais e no fundo a terem alguns problemas de comunicação com os mais velhos. Mas acho que tem os ingredientes certos para reunir a malta toda à volta do ecrã. Acho que sim, acho que sim. Já tens neste momento duas temporadas disponíveis, são 20 episódios e há uma terceira e última temporada a caminho que deve chegar lá para 2021, a menos que o vírus continue a estragar os planos de produção. Mas olha, fica a dica, espero que vocês consigam espreitar o primeiro episódio e depois diz qualquer coisa, diz lá se gostaste ou não. Combinado. pelo menos a tua dica dos dois papas é uma escolha certeira e que se recomenda a qualquer um e é um filme de visionamento obrigatório. Sim, eu estou. Como podes ver, esta conversa voou. Já está, já passaram 20 minutos. Já, já, isto foi, passaram mais do que 20 minutos. Foi uma conversa sabrosíssima, Sónia, e foi um prazer ter-te cá. Fico mesmo feliz que esteja tudo bem contigo. Obrigada, obrigada. Também gostei de estar este bocadinho à conversa. Obrigada, é sempre um prazer ouvir-te. Continuação de muito sucesso na Praça da Alegria. Manda um abraço enorme a essa equipa que tanto gosto. Claro que sim, claro que sim. E olha, e é assim... Tu também fazes um bocadinho parte desta equipa, tu sabes, não é? Isso nunca se perde, faz parte de nós. nunca se perde. Olha, bom trabalho para ti também. Muito obrigado e olha, e assim termina este cartaz da quarentena cheio de grandes e boas gestões. já sabem que se querem ver televisão antidepressiva podem ligar de manhã a RTP1 e acompanhar a Praça da Alegria e quanto ao resto do tempo já sabem, podem sempre alimentar a imaginação com este cartaz da quarentena. Cartaz da quarentena O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.